Com a proximidade da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, surgem também novas oportunidades de negócios. Mas de onde o turista vem? E do que ele gosta? O Ministério do Turismo foi atrás dessas respostas e já faz uma previsão do perfil do turista da Copa de 2014 no Brasil. A reportagem é de Ana Gabriela Salles. Um turista capacitado e disposto a gastrar. Esse é o perfil do visitante estrangeiro durante a Copa do Mundo. É o que conclui o estudo da Fundação Getúlio Vargas apresentado pelo Ministério do Turismo na Feira do Empreendedor em Brasília. Mais de 4.800 turistas de várias nacionalidades foram entrevistados durante a Copa da África do Sul em 2010. É um turista inteligente, porque ele gasta com competência. Agora gasta com competência, mas gasta bem. E isto é que é importante e é importante para o Brasil, porque este é o turista que vem ao Brasil. Cada turista gastou em média 11.400 reais durante o Mundial. 80% deles tem nível superior. E o tipo de hospedagem preferido foi o hotel convencional, com 69%. Por enquanto é só uma projeção, mas a expectativa do governo é que 600 mil turistas estrangeiros e 3 milhões de brasileiros lotem as arquibancadas durante a Copa de 2014. A pesquisa sobre o perfil do turista na África do Sul também serve de base para os preparativos daqui. E já que é um público que gosta de gastar muito, o empreendedorismo está em alta. A feira em Brasília orienta sobre as 50 melhores oportunidades de negócios da Copa. Zaqueu, que usa o talento para transformar sucata em arte, já está de olho nelas. Eu acho que não só eu, mas a maioria dos artesãos, artista plástico, um comércio em geral já está com essa visão já para o futuro aí. Todo mundo gosta de visitar uma cidade, levar uma lembrancinha. Toda a produção associada ao turismo se preparando para esse grande evento. O objetivo é que o Brasil tenha a mesma habilidade para receber o turista que tem com a bola no pé. A importância desses grandes eventos é que o Brasil se prepara, motivado, buscando metas para eles, mas depois preparando já para o futuro, após o grande legado que vai acabar deixando um país de um outro patamar. Bola rara e assine o fim para a cabeça e a bola rede para fazer o gol. Quem não sonhou em ser o jogador de futebol?